O Sebastião relembra com carinho dos momentos que viveu ao lado de José Ananias. Eles eram muito nidos e ele não se conforma com a morte do irmão. Mas toda viagem que eu fazia, eu aproveitava a viagem, aproveitava a viagem, eu tirava dias para ir lá e aproveitava toda a viagem. Passava lá, nem ligava. Ia para lá fazer convite? Nem ligava. Se ele tivesse, bem, se não tivesse, já sabia onde estava a chave, abria a casa dele, fazia o que queria lá dentro, vinha embora, Tô aqui em sua casa, a chave tá em tal lugar, tá bom, ia embora, então... E vocês se falavam sempre por telefone? Todo dia, todo dia. José Ananias Ferreira tinha 62 anos. Ele morou muito tempo debaixo de uma ponte no setor Campinas. Os irmãos contam que tentaram muitas vezes tirar o idoso das ruas, mas ele não aceitava por causa dos cachorros e gatos que ele cuidava na região. Foi por escolha dele, porque todos os bichos que ele via, gato, cachorro, até esses outros da rua, ele queria colher. E aí, para casa, ele não queria ir. Como é que ele ia cuidar dos bichos de animais? Ele que escolheu. Eu fiz proposta uma vez para ele, é, eu pago uma kitnet para você, nós já juntamos os outros irmãos, cada um dá um pouquinho, não aperta. Aí ele, não, eu quero ficar para lá, porque eu quero cuidar dos meus animais e cuidar dos outros da rua. O seu José Ananias morava nesta casa e ele foi morto a poucos metros de distância, ali para baixo, por dois homens, que são os principais suspeitos, Salatiel Marinho e Joseli Soares. Ambos tiveram desavenças com o idoso. O Salatiel, por conta de ligação de água, que trazia a água aqui para a região. Já o Joseli teria sido ajudado pelo José Ananias, que arrumou este espaço para o Joseli construir um barraco. Só que depois que o Joseli permitiu que pessoas trouxessem drogas para cá, que eles consumissem drogas neste lugar, começou então uma desavença muito grande. Essa convivência foi ficando cada vez mais difícil entre o Joseli e o José Ananias, até chegar ao ponto, a implicância entre os dois estava tão grande, que o José Ananias pediu para o Joseli sair daqui. E ele, revoltado com essa situação, porque tinha investido o pouco que ele tinha na construção desse barraco, não quis sair. E chegou a falar para pessoas aqui na região que iria matar o José Ananias. Mas as pessoas contaram que nem botaram muita fé nessa situação. Mas foi o que aconteceu. O Joseli se uniu ao Salatiel para matar o José Ananias. E esse espaço a gente vê que está dessa forma, porque as pessoas, revoltadas com tudo o que aconteceu, destruíram o barraco do Joseli. Ainda pegou ele no escuro, no autocar, e lá tinha jeito dele defender, que é mato de um lado, mato do outro, a marmitinha dele lá, a chinela, a bicicleta, acabou com o meu irmão, acabou. Uma pessoa que ele deu abrigo, uma pessoa que ele deu de comer, deu de comer, tirou do bolso dele a micharia que ele tinha. Se ele tivesse 20 reais, vai lhe colocar o crédito para mim, não, 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 pega aqui. O dele era dos outros. Este vídeo foi gravado cerca de três dias antes do assassinato. Ananias teria sido apedrejado. Eu estou aqui com o senhor Ananias, morador aqui do Morro do Mendaia há muitos anos, e tem um cidadão lá por nome José Eli, agrediu aqui o senhor. Ele é idoso, tacou pedra nele, ameaçando ele. Olha aí, olha o pé dele aí. Jogou umas dez pedras. Jogou umas dez pedras, uma acertou o pé dele, ameaçando ele aqui. Vou ter que enxerçar o pé. Ele comentou que estava sofrendo ameaças do vizinho, inclusive, antes do acontecido, eles tinham apredejado ele lá, ele estava com o pé inchado, machucado, né? Já tinha comentado que estava cerca até da ameaça, né? Que ameaçava fazer algo com ele. A polícia conseguiu prender em flagrante um dos suspeitos. Salatiel Marinho foi pego no setor Campinas. Já José Eli continua sendo procurado. A família espera ansiosamente por justiça. Afinal de contas, a vida de um homem tido pelos parentes e amigos, como uma pessoa boa, foi tirada de forma muito cruel. Eu espero justiça. A justiça de Deus é justa, entendeu? Mas ele não merecia, não. Coincidência ou não, no enterro do homem que ficou conhecido por cuidar dos animais, a família se impressionou com a quantidade de cachorros que subiram no túmulo logo após o idoso ter sido enterrado. Como se soubessem que quem estava ali era alguém que tanto os amou. Impressionante. Se me contasse, eu não iria acreditar. Eu acreditei porque eu vi. Na hora do sepultamento dele, apareceu um monte de cachorro, um monte, assim, que nós ficou deslumbrados, sem entender cachorro que não era dele, lá em cima do túmulo dele. Ficou impressionante mesmo.